Eu não te quero amar e se amar E vou alcançar, sem acreditar Te amo demais Só falta me acertar Pra gente se amassar Me levar Com você aonde ficou Quero te amar de meu amor Minha vida inteira navegar Pra você, você pra mim Me levar Se não me perdi A vida inteira navegar Eu não sei Se não me perdi Eu não vou alcançar Vou mostrar onde vou Quero te chamar de meu amor Minha vida inteira navegar Pra você, você pra mim Me levar Se não me perdi Eu não vou alcançar Eu não vou alcançar A vida inteira navegar Eu não vou alcançar